A CRIANÇA Depende de seus pais Como um pobre homem Precisa de alguém Quero ser criança Quero ser guiado Quero ser humilde De ti necessitado Em teu braço forte Desejo me apoiar Sobre o teu mandato Me direcionar Eu já fui rebelde Muito independente Mas hoje o que almejo é ser como Jesus Eu preciso tanto aprender a depender de ti No meu pensar, no meu falar, na minha forma de agir Eu preciso tanto aprender a depender de ti Em cada passo, em cada canto, em cada momento Quero ouvir a tua voz Senhor Ao buscar com atenção E receber o que dizes Pelos meus irmãos Como uma criança Depende de seus pais Quero depender Como um pobre homem Precisa de alguém Quero ser criança Diga ao Senhor Quero ser guiado Quero ser humilde De ti necessitado Em teu braço, em teu braço forte Eu preciso tanto aprender a depender de ti No meu pensar, no meu falar, na minha forma de agir Sendo obediente Sendo obediente Sendo submisso Reverenciando tua direção Eu preciso tanto aprender a depender de ti Em cada passo, em cada canto, em cada momento Quero ouvir a tua voz Fala comigo Ao buscar com atenção E receber o que dizes Pelos meus irmãos Quero ouvir a tua voz Ao buscar com atenção E receber o que dizes Pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Pelos meus irmãos Obrigado.